Não faça isso antes de cantar, por favor, ok? Seja bem-vindo ao canal Voz de Construção e eu vou te falar hoje coisas bizarras que você tem que evitar como o diabo foge da cruz na hora de cantar. Super importante, eu vou te colocar aqui coisas bem simples, didaticamente práticas para você evitar. Se você está chegando hoje aqui, eu sou Wagner Barbosa, sou professor de canto há muito tempo, tenho formações nacionais no Brasil e internacionais, se você quiser saber mais do meu currículo, está na descrição aqui. E esse vídeo aqui é para você que canta, que gosta de cantar, seja profissionalmente ou de forma amadora, tá? E se você está começando a cantar, por que esse vídeo é importante para você? Para você não errar, tá bom? Para você fazer as coisas corretamente antes de você cantar. Eu vou falar aqui para você de coisas que você tem que evitar mesmo antes de cantar. Tem muita gente que fala assim, poxa Wagner, eu estudei, 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 estudei. A hora que eu fui cantar, deu tudo errado. O que será que aconteceu? Uma dessas coisas que eu vou apontar para você aqui, provavelmente você fez errado. Então eu vou falar coisas para você de comportamento que você deve evitar. Vou falar coisas que você provavelmente está fazendo, que é a segunda dica, e você não percebe. E a terceira coisa que é a mais importante, a última dica, vai ser coisas que você tem que evitar na hora de comer e beber antes de cantar. A terceira dica é sensacional, só que a primeira e a segunda dica tem um ajuste. Se você faz errado, eu vou te ensinar como é que arruma. Então segue as três dicas no capricho, pega seu caderno, anota direitinho e vem comigo. Então vamos à primeira coisa que você não deve fazer antes de cantar. Isso é super importante. Não faça exercícios aeróbicos antes de cantar. Por quê? Quando a gente corre, quando a gente anda de bicicleta, quando a gente anda de esteira, quando a gente pula corda, quando a gente corre na escada, enfim, qualquer exercício aeróbico, a nossa laringe sobe um pouco e a gente ativa a respiração de emergência. Então todas as dicas de respiração que você já viu, manter a respiração baixa, deixa a respiração mais baixa, respiração diafragmática, custo diafragmática, abdominal, tudo o que você sabe sobre a respiração, se você faz um exercício aeróbico logo antes de cantar, você desmancha isso tudo e a sua respiração vai tender a ficar um pouco mais alta e a sua laringe também vai subir um pouco. Isso vai atrapalhar muito a sua voz. Então se você vai fazer um exercício aeróbico, faça um bom tempo antes de você cantar, não imediatamente antes. Imediatamente antes significando pelo menos uma hora antes de cantar. Lembra, tem gente que antes de subir no palco, antes de começar um show, antes de cantar no altar, enfim, onde você for cantar, no karaokê que seja, dá uns pulinhos para dar uma ativada. Isso é ok, não é aquele pulinho para você dar aquela ativada, até coloquei no aquecimento especial que eu fiz no último vídeo, mostrando esse pulinho. Esse pulinho é ok, é um pouquinho ali o pulinho só para o corpo dar uma aquecida, uma ativada, uns 10 pulinhos. Mas não uma corrida, não um cooper, não uma bike, não natação, tá? A laringe sobe demais e a voz fica toda desorganizada. Inclusive, é super legal depois, se você faz esses esportes, corrida, natação, bicicleta, depois desses esportes, sempre fazer exercícios para baixar a laringe. Vagnão, como é que eu faço esse exercício? Simples, inspira forte pelo nariz, 10 vezes você vai ver que a laringe baixa. E você vai perceber que depois de correr, andar de bike ou nadar, é difícil da laringe baixar se você não tem essa prática. Então, faça isso e coloque na sua rotina. Fez exercício aeróbico, capoeira, boxe, maitai, corrida, pular corda, andar de bicicleta, natação. Depois que acabou, faz umas 10 inspirações fortes pelo nariz para a sua laringe baixar. Aí você ganha flexibilidade e você também diz para o seu cérebro que depois do esporte você quer estar pronto ou pronta para cantar, ok? Então, faça isso que vai dar certo. Vamos para a dica número 2. Coisa extremamente importante, número 2, tá? Para você não fazer antes de cantar. Não fique falando muito, tá? Eu, por exemplo, quando tenho que dar aulas longas e tudo mais, ficar explicando e tal, quando a gente fala, a gente usa a voz de um jeito específico, que não é o mesmo que a gente canta. E em geral, a gente cansa muito a voz quando a gente fala. Há algumas pessoas que dizem o contrário ou experienciaram o contrário. Mas em geral, para você, para mim, para várias pessoas, quando a gente fala demais, a nossa tendência é tensionar a laringe, a gente faz algumas tensões que não são boas, tá? E a gente depois tem que reorganizar a voz para cantar. Então, se você vai cantar logo, tipo, vai cantar daqui meia hora, dá um tempinho, para de falar um pouquinho, tá? E aí faz seu aquecimento, fica focado, ajusta direitinho. Se você não tem um aquecimento caprichado, vou deixar aqui no card, e depois no final do vídeo também vou deixar um aquecimento bem legal para você fazer, para a hora de cantar, para você deixar a voz pronta. Mas não fale. Outra coisa super importante antes de cantar, vigie, tá? Se for preciso, coloque a mão na sua laringe, vigie a quantidade de vezes que você engole saliva, água. Por quê? Quando a gente vai cantar, a gente tende a ficar um pouquinho mais nervoso e nervosa, e a gente começa a deglutir mais saliva, a gente gera mais saliva na boca e começa a engolir demais. Quando a gente vai engolindo, nossa laringe vai subindo e tensionando, subindo e tensionando, subindo e tensionando. Podendo chegar ao caso para algumas pessoas, de quando você vai cantar, a voz já está dura, está difícil de cantar. Então, quando você vai cantar, vigie mesmo a quantidade, para você começar a entender, se você engole demais, porque engolir demais vai atrapalhar a sua voz. Vai deixar a sua voz rígida, vai deixar a sua voz feia, tudo aquilo que você preparou, ensaiou, não vai funcionar se você ficar engolindo, 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 tá? E aí, como é que faz para desarmar essa quantidade de deglutição, de engolir? Você pode respirar profundamente de novo, fazendo movimentos para descer a laringe. Então, serve também a dica do primeiro, que é não fazer exercício aeróbico logo antes de cantar, e também quando você vai falar logo antes de cantar. Você faz como? Faz exercício de baixar a laringe, faz um exercício respiratório, e também, se for preciso, faz massagem na laringe, tá? Que é aquele movimento assim com a mão, para a laringe baixar um pouquinho e ela se acomodar um pouquinho melhor. Certo? Então, muita atenção, não engolir muito antes de cantar. E agora vem a principal dica, então fica esperto e fica aqui comigo. Agora, seja honesta e honesto comigo e comenta aqui. Qual dessas coisas aqui que eu te falei que você já fez e que não deveria ter feito? Fala aqui para mim. Qual dessas coisas que você já fez e não deveria ter feito? Fala um desses erros clássicos que a gente comete antes de cantar. Eu também já cometi, claro. Comenta aqui para mim que eu quero saber. Coloca aqui sim. Não, eu fiz isso. Eu fiz, corri antes de cantar. Coloca aqui para mim. Quero saber. É, tá bom. Principal dica de todas, porque todo mundo erra isso, inclusive gente profissional que vai cantar no estúdio, vai fazer show, que é o que comer e beber antes de cantar e o que não comer e beber antes de cantar, tá? Você vai evitar antes de cantar, primeiro, todas as bebidas alcoólicas, tá? Então você vai evitar cerveja, vinho, especialmente as mais quentes, gin, whisky, tequila. Por quê? Porque além de, enfim, ter um... Elas agredirem um pouco a mucosa da garganta em si, não chega na prega vocal, tá? Mas agride a mucosa da garganta e gera um pequeno desconforto e também gera um efeito anestésico, tá? Isso é super perigoso para quem vai cantar, porque às vezes você pode exagerar, forçar, se machucar e não perceber, porque está um pouco anestesiado, ok? E também, bebida alcoólica gera desidratação. Isso vai acontecer no longo prazo, mas para a nossa garganta vai gerar um desconforto, tá? Eu sei que tem gente que adora tomar alguma coisinha antes de beber. Procure, se for o seu caso, se você tem esse ritual, tente tomar um pouquinho menos, sabe? E logo depois que você tomar, beba água, para que as partículas do álcool não fiquem grudadas na sua mucosa. Então você logo toma água e aí você dilui isso. Com isso eu não estou encorajando ninguém a beber, tá? Que fique muito claro, estou falando para você não beber. Mas caso você tenha esse ritual, isso seja importante na sua organização ali, né? Mental para você subir no palco, tome menos e tome água logo depois para você ajudar o seu sistema, ok? Outras coisas que você não vai comer ou beber antes de cantar. Evite coisas apimentadas, evite coisas cítricas então. Tem muita gente que fala para mim, ah, Vagnão, então fui cantar, nossa, tomei aquele suco de limão para dar aquela energia. Suco de limão é bom muito antes de cantar. É bom para a sua saúde, é bom para que o seu sistema respiratório fique legal. Mas antes de cantar, é extremamente agressivo para a voz. Suco de limão, suco de laranja, suco de abacaxi, chá de romã, chá de gengibre, evita os chás que são fortes. De gengibre, de limão, de romã, evita comer romã também, logo antes de cantar, tem gente que fala assim, não, romã é ótimo para a voz. É ótimo para a voz antes, não na hora que você vai cantar, porque senão vai te atrapalhar com o fim. Então todas as bebidas cítricas, o que você vai evitar? Também comidas que possam causar má digestão. Então, por exemplo, para mim, o pimentão, se eu como um pimentão, ou alguma massa com pimentão, alguma coisa assim, eu fico arrotando. isso gera uma volta, então eu fico arrotando, isso chega sim na prega vocal. Pode ter um conteúdo ácido ali, que chega na prega vocal, e atrapalha demais a gente a cantar. Então evite excessos, logo antes de cantar, com uma coisa mais básica, mais sem graça possível, sem pimenta, sem excesso de gordura, evite frituras, e evite bebidas cítricas, e também ácidas. Ou seja, evite refrigerantes, e evite chás malucos, quentes, cafés, tudo isso. Vai no básico, o que é o básico? Água. Precisa ser água morna, não, água é a temperatura normal. Não beba muito gelado, também te recomendo, não beber muito gelado, por quê? Se você fez o seu aquecimento vocal, e jogar alguma coisa gelada, você está desfazendo o seu aquecimento vocal. Então procure tomar água na temperatura ambiente. Maravilha? Coisa linda? Massa! Então, se liga no seguinte, se você não está inscrito e inscrita no canal, eu te peço mesmo, com todo carinho, para você se inscrever. Por que eu estou te pedindo para se inscrever? Porque eu gero conteúdo aqui, caprichado. Você vai ver esse vídeo aqui, um monte de coisa que nunca ninguém te falou, e você errava, e achava que estava fazendo tudo certo, e estava fazendo tudo errado. Por isso eu te peço, se inscreve no canal, dá seu like aí, e na hora certa, comenta nesse vídeo, tá? Mas primeiro, se inscreve no canal. Não deixa de se inscrever não, é super importante. Vai lá, se inscreve aí, quero ver. E vamos para o vídeo. Mas de uma maneira geral, vamos te dar algumas dicas. Evitar tomar muito café, evitar bebida alcoólica, evitar comer muito, e deixar o estômago muito cheio, e deitar. Então espere realmente, faça suas alimentações, espere 40 minutos, a uma hora, para você dormir, evite laticínios, leite, queijo, alimentos industrializados, embutidos, então, tudo isso, evitar bebida alcoólica, evitar cigarro, então, tudo isso, vai realmente melhorar, o seu refluxo, são estratégias, para a gente, realmente, tentar melhorar, a doença do refluxo, vou deixar aqui para você, o melhor vídeo de aquecimento, do canal, voz em construção, baseado em resultados, baseado no que as pessoas, dizem nos comentários, nossa, esse aquecimento, eu uso todo dia, faz muito bem, deixa minha voz bonita, me ajuda a cantar, e tudo mais, então, vou deixar aqui para você, esse melhor aquecimento do canal, para que você clique, e continue aqui, organizando seus vídeos, para você ter uma rotina de treinos, para sua voz ficar legal, e para você ter ótimos resultados, evite tudo o que a gente falou, aqui nesse vídeo, e faça aquecimento, aquecimento, é uma das partes, principais, uma das coisas principais, a serem feitas, antes de cantar, então faça isso, e seja feliz, cante muito, vem junto comigo, no Voz de Construção, não esqueça de se inscrever,